Salve galera do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, saiu terceira semana aqui as missões com a Sofia, beleza? Vamos clicar aqui e agora em família pode ver que já liberou todas as recompensas aqui, certo? E uma delas vai ser o Broto de Cerejeira. Já gravei um vídeo bem legal mostrando como que provavelmente este item ficará na base, beleza? Na descrição tem a playlist completa da temporada 16 para você poder acompanhar, beleza? Agora vamos lá encontrar a Sofia onde ela fica aqui, tá galera? Eu não sei onde que ela fica, vamos caçar ela. Beleza, então ela fica bem aqui, tá? Olha aqui a Sofia, que provavelmente é ela aqui, certo? Sua ajuda não passou despercebida, vamos. Siga o assistente dela, tá? Então vamos seguir aqui. Ah, é bem na parte aqui daquela árvore, tá galera? Olha que legal. Vamos ver aqui. A experiência sozinha não basta, nosso objetivo é impressionar a senhora. E é isso, é só ficar mais difícil a cada tentativa. Beleza, ela desempenha seu papel com maestria, mas acho que está se cansando de tudo isso, tá? Participe da aprovação do sangue. Caraca, mano, que legal. Então a gente tem mais aprovações aqui agora para poder fazer e cumprir aí, tá galera? Vou abrir uma live fazendo essas provações aqui. Vou gravar esse vídeo aqui já para vocês ficarem ciante de como é que faz, tá? Mas se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá? Aqui a primeira onda provavelmente é bem tranquila, tá? Então vamos colocar umas armas aqui tranquilo. Parece que não tem nem... É aberto o campo, tá? Vixe, mano, é logo uns lobos doentes, mano. Caraca, velho, que da hora! Aqui dá para a gente fazer na arma branca e ele ajuda. Ah, a gente não pode ficar em cima desse sangue também, tá, galera? Olha lá, esse sangue dele aqui, ele detona com a gente, tá? Mas provavelmente aqui... Eita, pega! Tem que tomar cuidado mesmo com o sangue, tá, galera? Não pode ficar, ó. Ele fica esparramado aqui pelo chão aqui. Olha lá, e a gente tem que sair dele, ó. Beleza? Quebrou minha arma aqui, pera. Deixa ele batendo nele ali, ó. Aí, velho, ele ajuda a gente, tá de bom. Beleza? Eita, veio mais ali. Vamos aqui agora, colocar outra arma. Maluco! Gostei dessa daqui, hein? Só que tem que tomar cuidado ali com o sangue deles, tá vendo, ó? Beleza? Tem mais aqui. Olha lá, aí a gente compra e faz aprovação aqui, beleza? E eles vão embora. Então bem tranquilo aí mesmo, gostei, tá, galera? Vamos fazer mais uma aqui, pra gente ver como é que funciona. Vamos até o final? Só que eu vou pegar uma arma branca. Eu acho que eu tenho uma arma branca aqui na... Na moto. Eu vou pegar ela aqui e já volto com vocês. Aí, beleza. Já peguei um facão aqui, tá? Aqui dá pra gente poder estar saindo aqui, ó. Sendo que eu acho que na segunda onda vai ser mais pancada, né? Vamos ver onde que ela se encontra aqui. Abriu essa portinha aqui, ó. Pra concluir os desafios diários. A gente vai liberando mais coisas. Ó, agora dá pra gente conversar com ela. E dá pra gente entregar esses itens. Esses itens aqui, provavelmente, a gente vai encontrar lá no... No labirinto, tá, galera? Então vamos fazer mais uma aprovação aqui. Olha aí, filtro. Muito bom, tá? Então vamos escolher aqui a opção, tá, galera? Eu não sei. Arma branca não é muito recomendado, viu, né? Mas vamos ver se dá. Beleza? Olha lá, os zumbis, eles... Eles pegam mesmo na arma branca, tá, ó. Porque eu ainda tô numa rodada maior, né? Vamos colocar aqui. Mais um. Tem que tomar cuidado com eles. Nossa, mano. É sinistro fazer na arma branca aqui, tá, galera? Mas dá, ó. Beleza? Arrasta eles pra cá. É bem tranquilo, tá? Ó. Beleza? Não pode ficar, eu acho, que em cima desse sangue todo aqui. E vai quebrar uma roupa danada, tá, galera? Vou fazer... Vai quebrar uma roupa danada, mano. Então vamos um pouquinho na arma aqui. A gente tem todo esse espaço aqui, galera. Nossa, mano. Tranquilo. Essa última aprovação aqui tava todo mundo meio que em choque, né? Mas parece que é tranquilo, tá? Vamos encher a vida aqui, que eu não sei quanto... Ó lá. Eles tiram a vida tranquilo, tá, galera? Uma bloquinha aqui. M16. Dá pra gente vir tranquilo, tá? Só não pode ficar em cima desse sangue que eles dropam. Tá? Caramba. Mas é bastante zumbi até, tá? Pronto. Não para de vir zumbi, mano. Vamos colocar mais uma arma aqui, ó. É, mano. Ó, eles têm um sangramento, mano. O barato... Tem uma quantidade ali que a gente tem que fazer eliminação. E, mano, o barato é insano aqui por conta da roupa, tá? Se a gente for tentar fazer na arma branca, o prejuízo é constante. Vamos mais um aqui só pra gente finalizar, tá? Colocar aqui. Opa. Vamos ver como é que vai funcionar aí a terceira. C4, cachorro. Vamos lá, hein, galera. O negócio aqui tá insano. Os zumbis, eles são fortes. Vamos ver como é que funciona aqui essa terceira onda, hein. Olha, mano. A arma... Eu não reparei se ele tava com essa arma, não, velho. Eu acho que ele mudou ali a arma dele, hein. Gostei. A gente já vai caçar aqui alguma forma. Pra poder tá fazendo isso aqui no modo mais econômico, tá? Vamos ver se tem alguma forma da gente... Fazer algum bug, alguma estratégia doendo aqui, certo? Tô doente. As portas mesmo não ficam todas fechadas, né? Toda que eu tô doendo aqui. Vou já colocar outra arma aqui. Vou colocar essa glockzinha. Vamos ver o dano que ele... É, mano. Ele não ajuda muito, não, tá? Dá pra gente ficar circulando aqui com ele, ó. Mas não é interessante que... Tem uma quantidade de zumbis que a gente precisa eliminar, tá vendo, ó? Pelo que eu tô vendo ali. O quanto mais rápido a gente fizer a eliminação, melhor. Tá vendo, ó? Ó, tem 15. Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó. Beleza, ó. Cumpriu ali a reputação. Tarefa concluída com sucesso. Então, essa daqui eu achei a mais fácil de todas, tá, galera? Mano, muito facinho mesmo. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Eu vou abrir uma live daqui a pouco. Vou postar o vídeo. Então, daqui a pouco vai ter live aí mostrando aí como é que faz pra gente poder estar conseguindo essas recompensas aqui. Eu já vou adiantar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Beleza? Saindo aqui no labirinto. Uma hora pra resetar, mas eu já vou estar utilizando aqui uma ração. Tá vendo, ó? Vamos ver. Ó, e a gente já conseguiu aqui os novos itens, certo? Então, só pra finalizar o vídeo aí de boa, pra mostrar pra vocês aí aonde que a gente consegue. Então, confirmado aonde a gente vai conseguir aí, beleza? Então, tamo junto. Se você assistiu até aqui, mano, deixa aí seu likezão no vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço. E fui!